O FOTÓGRAFO BRASILEIRO Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e essa é a nossa casinha da Normandia. Olha só, hoje eu quero mostrar para vocês e quero falar um pouquinho sobre a fachada da casa e sobre a limpeza da fachada, porque vocês estão observando aí, está sujinha, está bem, bem, bem sujinha. E é claro, a gente quer ela limpinha, claro. O teto acho que dá, dá para ficar do jeito que está, eu acho que não há necessidade agora de limpar o teto não. Bom, nós vamos fazer uma reforma da chaminé, que, enfim, vai ser acompanhada aqui no canal, eu vou mostrar para vocês. Mas a fachada, a gente quer realmente evoluir nessa questão da limpeza. E, na verdade, eu e o Nandinho, a gente se propôs, então, a nós mesmos fazermos a limpeza. Porque a gente chegou a pedir orçamento, enfim, para fazer a limpeza e não é baratinho não, sabe? Bom, mas a gente quer uma sugestão de vocês, porque a gente acha que dá para a gente fazer, né? Mas achar é uma coisa, depois a execução pode ser um pouco diferente, né? A fachada, ela é alta, né? São ali entre 5 e 6 metros de altura aí. Então, para a gente chegar nesses pontos mais altos, que é o mais difícil. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o equipamento que nós já compramos para tentar alcançar esses pontos mais altos, né? Muito bem, vocês veem, por exemplo, aqui está mais limpo. Tem lugares que está mais escuro, porque aqui era tudo rodeado de árvores, então, essas árvores acabavam sujando um pouquinho a fachada. A poluição também, está vendo? Tem muito a ver com isso. Então, é o seguinte, existem algumas opções que a gente está em dúvida ainda qual escolher. Eu vou lá para trás para mostrar para vocês um teste que a gente fez num pedacinho da fachada lá atrás. Vem comigo. Muito bem, então nós estamos aqui na fachada atrás aqui, que dá para o jardim. Olha que maravilha, aqui está o nosso jardim lindo, maravilhoso. Hoje o tempo está muito frio, gente. Nossa! A igrejinha também ali. Muito bem. O que acontece? Vocês estão vendo aí a fachada sujinha, né? Mas vocês estão vendo aqui perto da porta como está mais claro? Olha só. Aqui nós passamos um produto para testar. Gente, olha como é que ficou limpa essa parte da fachada. E foi instantâneo. A gente passou o produto, se chama Lodjavel. Lodjavel. A gente passou o produto, aí eu não sei o nome em português. Eu acho que é água sanitária ou cloro. Eu não sei explicar em português. Eu não tentei assim ver, mas eu acho que é tipo um cloro, né? E aqui é muito barato. Galão assim de 20 litros. Tipo 11 euros. É muito barato. O resultado é imediato. Olha como fica. Era assim. Impressionante. E ficou assim em questão de minutos. Impressionante, né? Só que eu estou com um pouco de receio. Estou com um pouco de medo de estragar a pedra. Até agora, olha. Já tem mais ou menos um mês que a gente passou. Ou até um pouco mais. Me parece absolutamente normal. Não aconteceu nada com a pedra diferente, assim, que chamasse a atenção. Está vendo? Vou chegar um pouco mais perto para vocês verem. Mas é porque tem um monte de gente que, assim, ama esse produto, porque ele realmente é muito eficaz. E tem gente também que fica com medo de passar, que não aconselha, que é muito forte, que aumenta a porosidade da pedra e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, eu acho que, inclusive, nos comentários desse vídeo, vai ter um monte de gente falando a favor e contra. Eu vou avaliar isso depois com calma. Mas a tentação nossa é essa, é de passar esse produto. Agora, vocês estão vendo também aí na parte de cima, que está mais ou menos pela metade mais esverdeado o lado direito do que o lado esquerdo. Foi um outro produto que a gente passou, mais indicado também para limpeza de fachada. Mas ele tira mais o esverdeado. Ele não chega a limpar clarinho igual está aqui, está vendo? Ele, tipo, mata o lodo, né, assim, mas não está exatamente o resultado que eu queria. Essa parte, por exemplo, escura, olha, ficou e a gente passou aqui, está vendo? Bom, o desafio é o seguinte, porque a gente tem também o jato de água. O jato de água é muito bom, por exemplo, aqui, esse pedacinho aqui, só eu passei um jato de água. Olha aqui, ó, nesse limite aqui onde está sujo e limpo foi o jato d'água. Olha como limpa bem também, está vendo? Então, até agora, as duas possibilidades que a gente encontrou para deixar bem limpinho, assim, igual está essa parte aqui, que eu queria casa todinha, assim, ou é com o Lodjavel ou é com o jato d'água. Agora, qual que é o problema também do jato d'água? É a gente alcançar esses jatos d'água de alta pressão, tá? É a gente alcançar a parte lá em cima. A gente não vai conseguir fazer isso. A não ser com escada e andar. É muito alto para mim, para o Nando, a gente não tem jeito para isso, não. Bom, essa seria uma problemática com o jato d'água. A gente consegue fazer embaixo, mas em cima, não. Então, o que eu pensei? Tentar jogar mais o Lodjavel em cima e o restante até fazer mais com o jato d'água, né? É uma possibilidade. Usar produtos, assim, que vendem em lojas de materiais de construção, tem uns até muito caros. A questão é a seguinte, dizem que alguns deixam bem limpo também, mas você tem que usar eles, você aplica eles em uma determinada época e aí tem que esperar mais três meses para vir o resultado, entendeu? Ele vai tirar o produto só com o tempo, depois de chover, que vai limpando a fachada aos poucos. Não é um resultado tão imediato quanto o Lodjavel. Ah, eu fiz um teste aqui também, nessa parte aqui. Está vendo essa parte aqui de baixo? Está um pouco mais limpa. Também passei o produto aí. Bom, fora isso, o que acontece? Ai, minha mão está gelada demais, gente. Está muito frio. É o seguinte, a gente também comprou uma escova, tipo uma escova mesmo, que vai muito alto. Então, a gente até pensou de passar esse produto aqui, que ele é mais feito para isso, e depois passar a escova. É um trabalhinho a mais, mas que talvez dê certo. Enfim, a gente está em dúvida, muita dúvida do que fazer com essa fachada. Esse lado aqui, ele está quase limpo. Quase, quase limpo. Está vendo? Olha só, só esse lado de cá, esse canto que está um pouco mais escuro. De resto, só mais algum, um pedaço aqui, outro pedaço ali. De resto, está tudo mais limpo. Esse lado de cá vai ser mais fácil. Então, esse lado já está um pouco mais sujo mesmo, não é? Aqui tem que limpar bastante, mas aqui é mais fácil também, porque é mais baixo. Está vendo? Isso aqui vai ficar tudo limpinho. Eu estou louco para ver essa casa toda limpinha. Vai ficar lindo com as janelas novas. Todas as janelas vão ser trocadas, né? Inclusive, essas daqui, olha. Tudo nós vamos trocar. Tudo, 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 tudo. Aqui, deixa eu mostrar também essa parte da fachada que está mais sujinha mesmo, não é? Ali perto do balcão também consigo, né? A gente consegue com o jato d'água, até pelo balcão mesmo a gente consegue fazer. Mas essa parte aqui vai ser mais difícil um pouquinho, lá atrás. Vamos ver. Eu quero a sua opinião. O que você acha? Qual que é o sistema que eu devo usar? Ah, eu vou mostrar agora também o que a gente comprou para... de equipamento, para poder limpar. Olha, esse é o galão, então, do Lodjavel, né? De 20 litros, que o bichinho é forte, viu? E, repito, para usar, tem que usar, para manusear isso, tem que ter muita proteção, luvas, uma roupa especial, talvez até para proteger, sabe? Porque, vou te falar, isso aí não é fácil, não. Bom, essa escova que vocês estão vendo, com uma extensão, que chega até 5 metros de altura. Ali tem um pulverizador, está vendo? Esse pulverizador, que vocês estão vendo aí, que também a gente comprou a extensão dele. Então, a gente tem o pulverizador com a extensão, para chegar bem alto, bem alto, passar o produto lá em cima. Temos o produto e temos a escova. O que a gente está pensando é passar o Lodjavel e, depois, passar a escova na sequência e tentar lavar, para não ficar resíduo do Lodjavel e ficar atuando ali, deteriorando a pedra, né? É o que a gente imagina da melhor forma fazer, né? E esse aparelho amarelo aí é o jato de pressão d'água. Então, aí está todo o kit. Desculpa estar bagunçadinho aí, mas é isso mesmo. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o antes e o depois dessa casa. Vocês vão ficar impressionados como ela era antes. Para vocês entenderem também um pouquinho do porquê que a fachada está suja ali na frente dessa forma, está vendo? Olhem aí uma comparação do antes e depois aí. Olha só. Impressionante, né? Ela era completamente rodeada de árvores. Completamente. Isso até quase dois anos atrás. Então, para ela ser vendida, obrigatoriamente, eles tiveram que tirar as árvores, porque senão não se via a casa. E olha como está muito melhor. Como é que eles podiam manter dessa forma, né? Escondida desse jeito. Não é possível. Imaginem como é que era, então, era escura a casa, porque eu acho que o grande, o ponto mais forte da casa é a quantidade de janelas, de portas, fazendo a casa ficar tão bem iluminada. Então, antes ela era muito, muito escura. É, realmente, se ela tivesse dessa forma antes, na hora que a gente veio visitar, provavelmente a gente não a teria escolhido. Eu não teria tido essa visão da beleza e o encanto da casa. Lembrando que, para você ver as nossas lives especiais dos pitacos, tem que se tornar membro aqui do canal. Então, se torne membro, tá bom? A partir de R$7,99. E nós fazemos agora lives especiais para os membros todos os domingos, depois do Plantão Paris. Além disso, você também pode nos seguir no Instagram, fotógrafobrasileiroemparizleandrodias, não é? Ou então, o Instagram do Nadinho, fotógrafoemparizoficial. Tá bom? Pessoal, um forte abraço para vocês. E uma coisa é certa. A gente, cada dia, fica mais apaixonado por essa casa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!